Fala rapaziada bicho surto, como é que vocês estão, beleza? Pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que eu preparo o coração de boi para mim estar oferecendo lá para os peixes, beleza? Então vou estar virando a câmera e já vou estar mostrando como é que eu corto, como é que eu deixo as tirinhas preparadas, beleza? E aí depois, como sempre, como de praxe, vamos estar alimentando os monstrinhos com o coração de boi, beleza? Segura aí! E aí E assim ficou pronto. 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 Beleza? Tomei um banho rapidão. Mas aqui eu já tinha deixado cortado aqui os pedacinhos de coração de boi. E agora eu vou oferecer para os meninos. Ah, Chagão, mas coração de boi, peixe não come coração de boi, você tem que dar ração. Peixe não come coração de boi na natureza. Eu falo assim, então você me mostra um pé de ração na beira do lago, aí eu vou pegar a muda do pé de ração e plantar aqui em casa. Tem o pessoal que eu não sei. Mas vamos parar de conversa e vamos oferecer o bicho aí. Como sempre, né, a galera faz o alvoroço. Mas vamos estar alimentando o bicho aí. Mas vamos estar alimentando o bicho. Todo mundo, todo mundo, todo mundo se fartando de coração de boi. Ó, megalodoro. Ó, leopoldo comendo coração de boi. Ó, rosta. Ó, leopoldo comendo coração de boi. Ó, leopoldo comendo coração de boi. Eita, meu. E o choque agora não ia cachorro. Ó. 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 Se o bebê vai pegar. Pegou. O bebêzão pegou também. Pegou o coraçãozinho de boi. Não sei se eu tento dar mais um pra ele. Eita pela. Só não vi esse leque. Chegou ontem, né? Mas ainda está meio cozido ainda. Esse aí chegado é cozido para comer, né? Demora um pouquinho. Não vi a praia pegar, pessoal. Hoje eu vou ter que dar uma olhada na filmagem para ver se a praia pegou. Eu duvido ela não ter peito. Eu duvido. Deixa eu... Dar mais esse aqui. Vou jogar lá na boca da traíra. A Luana está só esperando aqui, ó. Agora que eu enfiar o garfo ali, ela já... Bicha zícara, né? Vamos ver aqui. Ó. A traíra, ó. Ó. Pegou. Pegou na boca. A traíra pegou. O Proto está mastigando ali. Acho que eu não vou dar mais esse para o Proto, não. Deixa eu ver para quem que eu dei esse aqui. Vou jogar aqui para o Pacamão, pessoal. Ó. Está na boca do Pacamão aqui, ó. Eita perro. Rapaz, o dede é o tempo. Rapaz, o dede é o tempo. Deu chegar perto da boca dele, bicho. Cê é louco. Bicho deu um tranco aqui na vareta. Sustei, velho. Rapaz. Pancada da pelga que deu, mano. Pelo menos chegou perto, bicho. Bichuzica, velho. Pessoal, então está aí o videozinho. Fui lá, cortei os pedacinhos de coração de boi, né? Ficou top. Aí eu fui tomar um chuá. E alimentei os bichos. É nóis. Show de bola.